Olha aqui, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Se você está achando que eu sou o quê aqui? Que eu sou... Ah, ai, hi, hi! Isso! Que isso, gente? É o Silvio Santo, não entendeu? Tá achando que eu vou ficar aqui fazendo aviãozinho de dinheiro pra vocês? Bora trabalhar, putada! Bora trabalhar! Ah, querida! Eu é que não vou trabalhar nessa vendinha fuleira! Eu tenho uma imagem, Azelar. Tu já se olhou no espelho? É animal print, amor! Ó, mãe, eu vou ter que falar que eu também, assim, eu não vou trabalhar lá, não, porque vai queimar a minha imagem, vai queimar o meu filme! Meu amor! O teu filme é mais queimado que a Mata Amazônica! Não, conte comigo também! Quietinho que eu tô aqui com o meu canal, meu canal tá bombando, chacanhei várias curtidas! Os pessoal adoram coisa bizarra na internet! Aqui, ó, eu também não sei, me dá muito bem com matemática não, meu negócio é mais a área de humanas, né? Eu sei qual é a área da humana que tu gosta peluda, né? Ai, querida! Uhul! Uhul! Já tá falando de mulher, Marraia? Tu não cansa não? Não, não canso não! Aliás, você devia agradecer, né? Por isso que eu tô contigo, a mulher! Porque ou você tá falando de mulher ou tá teclando, né? Não sai desse celular! Então me dá um novo, que aí eu saio desse e vou pra outro celular! Uhul! Que cavalo é a mulher, gente! Ai, gente, eu tô incrédula, viu? Não tem mais ovo? Tem, claro que tem! Onde? No mercado! Onde? Corre lá pra comprar, eu nunca vi uma mulher pra comer tanto ovo! Só falta cagar omelete! Caramba! Tá ouvindo não, Marraia? Tô ouvindo e ela tem razão! Você não vai me defender? Não, eu não vou defender não! Ela tem razão! Peiga, fedido pra caramba! Ah, Marraia! Sério, sério! Sei! Olha, pra mim já chega, hein? Chega de ser humilhada! Eu vou embora ainda essa semana! Não, não faz isso não! Pelo amor de Deus! Ai, sogrinha... Vai agora! Não deixa pra mãe que pode fazer isso! Cansei! Eu vou sumir! Eu vou pegar a minha mala e vou sumir da vista de vocês! Ah, hoje eu tô sumindo com uma bunda dessa! Porra, a mala tá aí atrás! Nossa, mãe, sonoridade! O quê? Quer nesse século? Pera aí, gente! Gente, é minha amiga! É isso mesmo? O quê? Tu não vai atrás dela, não? Cansei de ficar correndo atrás da Sonaira! Acabou! Eu acho que você cansou mesmo, Marraia, porque assim, antigamente a Sonaira dava um espirro, você ia atrás! Olha aqui, ela pode gritar, ela pode chorar, que ninguém me tira desse sofá! Amor, pelo amor de Deus, me deixa! Aí, ó, não falei? Não falei? Olha só, ela tossiu! Ela não espirrou! Amor! Isso é amor, né? Isso é amor! Olha, Marci, tem uma coisa que me dá um asco, é homem babaca! Isso é? Gracinha! Ó, Gracinha! Ó, meu amor! Ó, que coisa linda! Olha, sinceramente, Marci, tu me deixa, hein? Tu me deixa porque hoje eu tô duro, hein? Coisa que tu devia ficar e não fica, ó! Ih, mas eu não vim te pedir dinheiro não, amor! Ah, não? É até uma coisa muito boa! O quê que é? Eu vim pedir pra você me dar uma bitóca! Ah, vai pra porra, Marci! Ah! Ah, porra, velho bobo com essa boca mole! Ah! Um beijinho! Ô, mãe! Pelo amor de Deus, tá tratando malzão o meu pai! Que isso? Mãe, isso é verdade! Porque olha só, Moacir, ele é um vagabundo? É, né? Ele é chato, sanguessuga, cachaceiro, insuportável, mas com toda de uma absoluta de uma certeza! Né? Mas ele é ser humano, gente! É! Viu? Te defendi, Moacir! Ah, você me defendeu? Se fosse pra agredir, então, como é que ia ser? Gente... Gracinha... Oi... Eu dei pra você a coisa mais maravilhosa do mundo, que todo mundo queria ganhar esse presente, e eu te dei com todo amor! Mentira! Mentira, porque quem comprou o Micro Onda de Sete Vento fui eu! Mas eu não tô falando do Micro Onda, então! Você tá falando de quê, ó? Tô falando da minha coisa maravilhosa! A nossa filhinha linda, Bridget! Fala com isso! Não, não, não! Não, por favor, Moacir! Ela é nossa filha? Ela é nossa filha? Agora, linda? Pelo amor de... Não! Mentira! Ai, que filha linda! Linda! É a coisa mais linda da mãe! Sabia? Eu não sou feia! Não é, não! Não, não, não! Eu não tenho sorte! É diferente! É azarada! É... Olha aqui, ó! Já quero falar que você vai ter que me ajudar lá na venda do bar, senão acabou a comida, hein? Ah, não vou me dar atenção? Ok, tudo bem! Tem problema, não! Tá vendo aqui, ó? O Modern Family! Aqui, ó! Acabou! Acabou, ó! Ai, terminou de vocês! Caiu! Caiu! Caiu, ó! Aqui, ó! Mãe! Aqui, olha o decode! Olha o decode! A almôda é aqui, ó! Na chubacona! Tá? É a chubanete! Ô, mãe! Eu tava fechando um negócio enorme aqui agora pra mim! Fechando? Pra mim, você só abria! Vamos parar de falar com essa garota desse jeito? Tá bom, desculpa! Eu te peço desculpa! Vamos parar com essa porra, malucos! Quem é que vai me ajudar nessa porra? Falando assim, desse jeito tão doce, todo mundo, né? É! Agora lá! Fala aí! Opa! Tem uma cerveja, hein? Claro, irmão! Aí sim! Olha aí, olha aí! Olha aí, barbearia da graça! Você ganha uma cerveja, ainda ganha barba de graça! Gracinha, Gracinha, eu ouvi você falar cerveja! Chegou pra beber o Orestes, né? Só quer beber! É impressionante, Marraia! Porque isso aqui bebe pra relaxar, bebe pra lazer, agora comer que é obrigação, não come! Uma cervejinha! Gracinha! Uma cervejinha só, eu posso tomar! Vai tomar rumo na tua vida, porque tu não tem rumo! Tu é pior do que bala perdida, porra! Tem mais rumo que você é pra porra! Sabe o que eu acho? O que que tu acha? Fala! Eu acho que o Moacir devia ajudar a servir a bebida, porque de bebida ele entende! Entende de beber, né, Moacir? Não, não! Vai, conta pra ele, vai! Aceito uma cervejinha, então, aqui pra você... Dá licença, dá licença! Pera aí! O que é isso? Ah, tá muito boa! Você pode beber com a maior tranquilidade, porra! É você, ô palhaço! Fih! Fih, me chamar! Não, vai chamar ele de palhaço também, não! Aí eu já não gostei do jogo! O que é isso? Gente, mas o homem tá certo! Tu não vai falar assim pro meu homem, não, porra! Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra! Ah! Demora! Demora! Mas uma vez por mês ele conseguiu! Ah! É palhaço sim! Mudei de ideia! É um palhaço! Sabe a porra! Vem cá! Vocês estão expulsando os clientes, né? Ah, expulsando... Maí! Que que é? Assim, se tu quiser, eu posso ir lá atrair eles de volta! Com essa cara a gente vai correr, né? Fra, chega aqui! Eu queria falar um negócio com... Fra... Eu queria falar um negócio com... Fala! Cara é essa! O que é que houve? Olha a graça a expulsão da clientela! Qual foi a graça? Fica esperto aí, hein? Senão eu fecho teu negócio! Ah, é ruim, meu! Depois de 14 filhos ninguém tá fechando mais! Nem cirurgia íntima pra coisar... Tô até querendo fazer! Porque tá muito feio a rabirão! Oi, gente! Oi! 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 Olha aí quem voltou, né? Saudade! É! Agora tu fica de olho e fica ligada! Porque mulher é igual gripe mal curada! Tá sempre voltando pra cuidar da saúde! Sentiu minha falta! Foi difícil ficar longe de mim! Verdade, Marraia! Foi muito difícil mesmo! Eu tô dizendo aí, então! Muito difícil ficar longe dos meus suplementos que eu esqueci ali na cozinha! Oi! Oi! Toma! Dá licença que eu vou ali pegar, viu? Ué! Virou barbearia aqui? Virou! A gente tá fazendo barba, cabelo, bigode! Quer fazer? Bigodão aí! Querida! Nem de graça! Já te dei muita coisa de graça, hein! Vai ficar jogando na minha cara agora! Tem que jogar mesmo! Tem que jogar mesmo! Porque tu não faz porra nenhuma ficando nas costas da minha filha! É isso aí! Epa! Obrigado, mãe! Adoro um barraco armado, hein! Já eu prefiro uma barraca armada! Para que não é hora! Não é hora de escutar ali agora, mais! Olha aqui! Você trata de ir lá na porra da cozinha e pegar a porra das tuas coisas e vazar da porra da minha casa! Eu vou mesmo! Eu vou na rola! Eu vou na rola! Vou na rola! Tchau, amiga! Aquela que diz que trabalha pedindo dinheiro aos outros na rua Pelo menos eu peça no rabo! Tu tá insinuando que eu sou malandro? Não! Ah, tá! Eu tô afirmando! Eita! Não tem problema! Não gostou? Tu perdeu a noção do perigo? Joga ácido muriátrico, amor! Ó, confusão aí, ó! A gelada, a gelada, a promoção! Leve três e pague duas! Olha só, vamos lá! Olha a promoção da graça! Leva quatro, paga cinco! Leva quatro... Ô, Gui! Para! Tu tá errada! Com essa cara tu vai querer falar de erro? Ai, gente! Delícia! Nossa senhora! Olha o zoom! Que que... Sogue! Para! Arraia! 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 Meu Deus! Para! Para! Para, porra! Ai! Que isso? Meu Deus! Olha aqui, gente, vocês gostaram dela? Essa daqui é minha garçonete, tá? Ela é minha garçonete, né? Ela... Tá louca? Você tá louca? Que isso? Você é minha... Nora! Eu era sua sogra! Ei, sogra, né, meu amor? Agora tá querendo me agradar! Sonaira! Eu sempre te tratei bem! Eu sempre te dei tudo do bom, do melhor! Ah, é? Olha, eu quero que Deus cheire a minha voz, se eu tô mentindo! Tá vendo? Pelo amor de Deus, Sonaira, você pode fazer o que você quiser, tá? Se você quiser, você pode tá aquele espelhinho com cheiro de ovo que eu amo, amo, amo! Se você quiser, tá bom, filho? Eu quero mesmo, mas ó... Eu não vou cair na tua lábia não, tá? Tô fora! Ô, Fravio! Opa! Chega aqui, Fravio! Tive uma ideia aqui, ó... O que é que tu não chama Sonaira pra trabalhar aqui, ó? Vai chover, cliente! Ó, tá aí, meu irmão! Será que ela topa? Ô, 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 Sonaira! Hã? O Fravio aqui tá precisando assim de gente talentosa! E talento é o que não falta em você, hein? Tá sobrando! O que vai faltar é cinco dentes na tua boca, ô palhaço! Meu óbvio! Pô, eu vou tá... Na praia, calma! Eu topo! Eu topo! Isso! Isso! Pode começar quando você quiser! Pô, tu vai virar assassino, irmão! Vou arrancar essa tua perna com a mão, hein! Ainda vai sobrar duas, rapaz! Três? Tem três? Tchau! Tchau!